As ações voltadas para a segurança pública agora fazem parte do regime diferenciado de contratações públicas. Isso significa que as licitações, por exemplo, vão ter novas regras para agilizar o processo. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações e conversa com a gente agora ao vivo. Paulo La Sálvia, uma boa noite para você. Bom, como funciona o regime? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Aline, o regime funciona assim. Ele é um mecanismo que permite ao poder público fazer compras de bens e serviços ou realizar uma obra de forma muito mais rápida. Isto porque o regime diferenciado de contratações, ele junta etapas que antes estavam divididas. Ele já vem sendo colocado em prática no país, principalmente em grandes obras ligadas à infraestrutura, mas desde o ano passado também pode ser utilizado pelo poder público na construção e reforma de presídios. E a partir de agora, como você falou, pode ser colocado em prática em relação a todas as ações voltadas à segurança pública, como por exemplo, a compra de armas, munição e coletes à prova de bala, além da construção de delegacias, unidades de polícia pacificadora e centros integrados de comando e controle. A vantagem é realmente a celeridade e nós teremos aí a diminuição de mais da metade do tempo gasto nos prazos comuns, sem perdermos de vista a fiscalização e os controles e o interesse público. Todas as obras, todas as ações de segurança pública, portanto aquelas desenvolvidas no Estado e nos municípios também. Esta extensão do regime diferenciado de contratações para todas as ações ligadas à segurança pública precisa ser aprovada pelos parlamentares, a medida provisória que trata deste assunto, em 120 dias no Congresso Nacional, mas ela já está valendo para municípios, estados e o governo federal. Caso ela não seja aprovada neste período, quatro meses, no Congresso Nacional, ela perde a validade. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassaba. Muito obrigada pelas informações ao vivo.